Música Olá, o Estação Cultura está no ar e no programa de hoje tem música ao vivo com Luana Fernandes e Jéssica Berdê. Elas falam sobre o show que acontece amanhã no Espaço Cultural 512, Domício. Tem ainda um bate-papo com o cineasta Roberto Gervitz sobre a estreia do longa Prova de Coragem e detalhes da programação do Ovo Festival Sonoro. E começamos com as dicas de leitura do escritor e jornalista Luiz Gil. Tudo bem, Gil? Retornando. Tudo bem, tudo ótimo. Falamos sobre Luiz Brás. Luiz Brás, pois é. O Luiz Brás, que na verdade é um pseudônimo do Nelson de Oliveira. Há um tempo atrás ele resolveu adotar esse nome só para os trabalhos dele no Infanto Juvenil e também no Infantil. Esse primeiro livro que a gente está vendo aí, Ventaninha Braba, no Domingão Cinza, é a história de um menino que está muito aborrecido com o domingo dele. Esse é um livro infantil, com ilustrações bem bacanas do Davi Alfonso. Está vendo tudo cinza no domingo dele e aí chega uma ventaninha em formato de gente que começa a soprar cores para dentro da história. É um livro que saiu pela CEP Editora. O outro livro que eu gostaria de falar, do Luiz Brás, do Mício, é o Ventaninha Brava, que aí vai pela ficção científica. Ficção científica é um gênero super apreciado no Brasil, muito lido, mas pouco explorado dentro do juvenil, aqui no Brasil pelo menos. A história se passa em 2090 num mundo governado pela gurizada. São os adolescentes que governam o país, as cidades, tudo, porque os adultos se mostraram incompetentes nessa tarefa. E aí a história é ambientada em Cobra Norato, que é um município inventado pelo Luiz Brás, onde acontecem coisas muito esquisitas, por sinal. E aí vem um vento muito forte, começa a tomar conta da cidade, envolver todo mundo. E junto desse vento vem também, eles começam a captar algumas mensagens. Começam a decifrar algumas mensagens que vêm junto com o vento. E, claro, não vou contar, mas o final é o que são essas mensagens, realmente é super bacana. É um livro que saiu pela SESI São Paulo, editora, tem ilustrações do Theo Adorno. Aqui nesse espaço a gente tem falado frequentemente de lançamentos para este público. Como é que está o mercado editorial para o público infantil juvenil? É, deu uma parada, né, desde o ano passado, né, Newton? Em função de crise, é o que se alega pelo menos, né, está bem parado. O número de lançamentos caiu bastante, existe alguma produção, evidentemente, mas em comparação com anos anteriores, 2014 para trás, realmente foi uma queda bem acentuada. Ô, e o tons e letras desse final de semana? Olha, estamos preparando, estamos preparando, trabalhando, vai ao ar sábado, né. Durante a semana a gente prepara, faz entrevistas, aí lê muita coisa, né, para manter o nosso ouvinte bem informado sobre as coisas relativas à literatura. Bom, dessa semana, então, ainda não está em produção ainda. Ainda não, está em produção, está em produção. Bom, é o pessoal que assiste, que escute no sábado, estão 11 horas para saber o que está rolando. Exatamente. Obrigado, Gil, muito obrigado pela sua participação aqui no Estação Cultura. Até segunda-feira que vem mais dicas de leitura aqui no Estação Cultura. E a 11ª edição do Festival Palco Giratório começa nesta quarta-feira aqui em Porto Alegre. O evento vai até o dia 22 de maio e reúne grupos de teatro e música de diversos estados brasileiros. Os ingressos são a preços populares. Confira aí na matéria. E foi com a batucada do Maracatu Trovão na Cidade Baixa que a chegada do Palco Giratório foi celebrada. Em 2016, se apresentam 43 grupos de 16 estados em 53 produções. A gente está com 53 espetáculos participando nesses 21 dias do mês de maio, tendo uma diversidade grande de regiões. Então, todo o Brasil permanece sendo representado. Muito trabalho de rua, muito trabalho infantil, trazendo mais presente as linguagens. Então, temos dança, muito circo, espetáculos de bonecos, que vai atender a diversidade da população, a comunidade toda. O Maracatu Trovão está aqui em Porto Alegre. É de um grupo de Porto Alegre. Nascemos em 2004. E estamos, desde lá, aprendendo um pouco sobre Maracatu, em contato direto com as nações pernambucanas, recifenses e arredores. Indo para lá, tocando com eles, trazendo eles para cá. E respeitando o sotaque e ritmo de cada nação, nós fazemos uma pesquisa e prática de 12 anos. Nós sempre buscamos oficinas de teatro, grupos de teatro, as pessoas que se interessam por conhecer mais o universo do teatro, porque a gente conhece muito assistindo, não é só fazendo teatro. Quem faz tem que também assistir para trocar, para ver o que está acontecendo nos outros estados do Brasil, já que nós temos uma diversificação bem grande em relação a locais, não é? Vem gente do Maranhão, da Paraíba. Então, a gente pode conhecer o que eles estão fazendo por lá também. O festival ocorre há 19 anos em capitais de todas as regiões do país, em sedes do Sesc e outros espaços. Nos 22 dias do evento, acontecem mais de 100 sessões artísticas, exposições de artes visuais e atividades formativas. Ele faz parte, acaba estando na memória da comunidade, da cidade em especial, justamente por essa diversidade que ele vem apresentando. não só trabalhos de sala, mas trabalhos que movimentam a rua. É um objetivo nosso fazer com que a comunidade esteja cada vez mais inserida, perceba cada vez as possibilidades de artes cênicas que a gente traz. É um grande movimento, né? A gente fala que não só por ser esse festival nacional, são grupos, praticamente 30 espetáculos, além dos convidados locais, que estão circulando no Brasil durante todo esse período, né? Durante todo o mês de maio e continuando e estendendo para outros períodos. Ele é dinâmico, ele é... esse é também um dos objetivos. Estreia quinta-feira nos cinemas, longa-metragem Prova de Coragem. O filme é uma adaptação do livro Mãos de Cavalo, de Daniel Calera, e foi rodado aqui no estado com direção de Roberto Gervitz. Tudo bem? Tudo bem. Roberto, esse filme tem uma outra ligação com o Rio Grande do Sul, que é a produção da Mônica Schmidt, né? Como é que foi o encontro entre vocês? É, ele... não, o filme foi todo rodado aqui, em Porto Alegre, e em Canela também. Em Canela não, em Farroupilha, no Salto Ventoso, lá de Farroupilha. Não, esse filme começou... a história desse filme começa em 2008, quando eu li o livro e quis fazer o filme. E quando fui falar com a galera, ela me falou, cara, eu já vendi os direitos, já negociei os direitos. Dois anos depois, eu encontrei com a Mônica, a gente foi jurado de um festival, e ela me falou, eu perguntei o que você está fazendo. Eu falei, ah, eu estou produzindo um filme que chama Mãos de Cavalo, né? Baseado no livro Mãos de Cavalo. Eu falei, é você que comprou, porque a gente já era amigo há muito tempo. Eu falei, Mônica, se você precisar de mim, saiba que eu estive a fim de fazer. Eu estava com muita vontade de fazer esse filme. E aí passou um tempo e ela voltou a falar comigo. Falou, então você está afim ainda? Estou. Então vamos fazer. Então foi assim, a gente desenvolveu durante cinco anos esse trabalho. E hoje eu dedico a ela esse trabalho. Porque, infelizmente, a Mônica faleceu há um mês, mais ou menos. E a previsão, como é que foi transpor esse filme do livro transformado em roteiro e agora está com ele pronto. Como é que foi esse processo? É um processo que foi bastante... Foi um processo de longo trabalho, como sempre é fazer um bom roteiro. Eu fiquei três anos trabalhando no roteiro. E o livro do Galera é um livro muito bem escrito, muito rigoroso, como são os livros do Galera. Mas é um livro essencialmente literário. Então você fazer um filme inspirado num livro requer que você conheça muito o livro e depois se liberte do livro. Porque são linguagens totalmente diferentes. Então houve um trabalho bastante grande, onde desenvolvi alguns personagens que eu considerava importantes, uma vez que o livro se detém muito na adolescência do personagem. O livro é um grande flashback. É um homem que, já dos seus 35 anos, que planeja uma escalada, mas antes de sair para essa escalada ele rememora, ele está a caminho de buscar o companheiro dele que vai escalar com ele. E ele, no carro, vai lembrando de tudo o que aconteceu com ele, da adolescência, onde ocorreu um fato trágico na vida dele. No filme eu me debruço mais sobre o presente do personagem. Eu não volto, não é um grande flashback. O passado pontua o filme, mas o filme acontece no presente, na vida do adulto, do irmão adulto. Então é um filme que trata de questões, vamos dizer, interessantes, como, por exemplo, a questão da paternidade. É um dos temas do filme, a questão do que é ser pai, que é uma coisa pouco abordada, do homem prestes a virar pai. Então, em geral, o estereótipo disso é que o homem que sabe que vai ser pai fica muito feliz, muito contente e tal. E o filme vai um pouquinho mais fundo e discute um pouco essa confusão de sentimentos que passa pela cabeça de um homem nesse momento da vida dele, que é um momento de passagem também, um momento que ele deixa de ser filho e passa a ser pai. E também o filme discute um pouco por que esse homem está tão, vamos dizer, ele quer tanto fazer essa escalada, mesmo com a mulher dele grávida e com uma gravidez de risco. Então o filme vai, aos poucos, descascando a cebola, vamos dizer, e vai revelando o que está por trás dessa intenção, por que ele quer tanto fazer essa escalada. Roberto, então... Só uma coisinha, está muito longo? Não. E que, no fundo, é uma prova de coragem que ele deve a si mesmo e a gente vai entender por que ele acha que ele se deve uma prova de coragem. Quinta-feira é uma estreia nacional? É uma estreia nacional, exatamente. É uma estreia nacional e, então, obviamente, a gente veio para cá que é onde tudo nasceu e tudo aconteceu. Eu adorei fazer o trabalho aqui. Hoje me considero um pouco gaúcho, porque eu realmente fiquei muito tempo aqui vindo, preparando filme. Eu tenho uma... Até eu cheguei ontem e fiz uma caminhada sentimental pela cidade porque eu estava com saudades daqui e eu gosto muito daqui. Vendo o trailer, a gente percebe que os autores falam tudo em tu, né? Tudo em tu, tudo em tu. Eu escrevi tudo em tu, como o tu e o verbo na terceira pessoa do singular, como vocês costumam falar aqui. Então, todo mundo fala com tu. Bom, essa estreia nacional, a gente está falando, no momento que os cinemas estão com sempre aquela dificuldade de botar o filme nacional no cinema e em salas de cinema, mas está com uma distribuição boa o filme também. Isso é importante também, sempre ressaltar. É importante, é. O cinema brasileiro, ele é um cinema que, infelizmente, ele ainda é estrangeiro no seu próprio país, né? Quer dizer, é um caso... A gente vive essa luta eterna porque os cinemas brasileiros são ocupados pelo produto estrangeiro, né? Como o Capitão América, que agora está em cartaz e outras coisas desse gênero. Então, a gente luta, mas a gente está com um lançamento bacana, está com uma boa divulgação. E eu acho que o filme, ele vai interessar as pessoas porque ele toca em questões que são primitivas em nós, né? Que são aquelas coisas básicas que estão em todos nós e que nos preocupam no nosso dia a dia, existem no nosso dia a dia, né? É isso. Roberto, muito obrigado pela tua participação aqui na Estação Cultura. Lembrando, então, que Prova de Coragem estreia quinta-feira nos cinemas. E hoje, a nossa música ao vivo aqui na Estação Cultura é com a Luana Fernandes e a Jéssica Berdê. Elas fazem show amanhã no Espaço Cultural 512. A gente conversa com elas depois do intervalo. Luana, Jéssica, tudo bem? E, por favor, vamos uma música agora para mostrar aí um teaser do que vai ser o show? Vamos. Não é o que se vê A primeira pele Nem o sentir Da segunda vista É um querer Tão grande assim Chega e nos impele Que surpresa vem você Quantos planos eu habito Até onde me desnudo Quem será que vou encontrar Quanto vale a viagem Quanto vale o preço Mergulhar Num universo assim Só sabe quem ousa se entregar Seguir a própria trilha caminhar Que surpresa boa me encontrar Bem aqui Só sabe quem ousa se entregar Seguir a própria trilha caminhar Que surpresa boa me encontrar Com você Quantos planos eu habito Quantos planos eu habito Até onde me desnudo Quem será que vou encontrar Quem será que vou encontrar Quanto vale a viagem Quanto vale o preço Mergulhar Mergulhar Num universo assim Só sabe quem ousa se entregar Seguir a própria trilha caminhar Que surpresa boa me encontrar Que surpresa boa me encontrar Bem aqui Só sabe quem ousa se entregar Seguir a própria trilha caminhar Que surpresa boa me encontrar Com você Começa amanhã em Porto Alegre A primeira edição do Ovo Festival Sonoro O evento vai reunir nomes internacionais da arte sonora Além de promover workshops, debates, apresentações E performances ao vivo Na Galeria Lá Fotô E na Reitoria da URGS E também pela internet A Sofia Ferreira é uma das idealizadoras Do projeto que está aqui conosco Oi Sofia, tudo bem? Bom, primeira edição Então para o público ter uma ideia exata Do que acontece no ovo Por favor nos relate como nasceu a ideia E o que vai abrangir o ovo Olha, a ideia nasceu A Karina Levitin Trabalha bastante com arte sonora E a ideia nasceu da gente conversar Ela queria trazer o David Tup Que é um professor Que ela teve lá em Londres Ele é professor da London College of Communication E ele foi professor dela E ela queria trazer ele para cá A Secretaria Estadual da Cultura Abriu um edital Que é o edital FAQ Sonora E a gente resolveu se juntar Para trazer esse professor Só que conversando com ela A gente resolveu Em vez de trazer só o professor A gente pensou Vamos tentar fazer uma coisa um pouco maior Que veio a ideia do festival então E a gente vai em busca de outros artistas E de elaborar essa programação toda Que a gente está oferecendo Que vai começar amanhã Aqui na URGS Sofia, o evento está em um cruzamento Da música com as artes visuais Enfim, com a performance Como é que está se pensando Então a questão da questão sonora A arte sonora A partir desse evento É, a gente começa essa abertura amanhã Justamente com o David Tup Que é esse professor E uma performer que trabalha com ele Já em alguns projetos Que é a japonesa Rina Kadima E eles vão apresentar para o público Porto Alegrense Numa masterclass Um pouco do trabalho deles O que é a arte sonora Da forma como eles trabalham As relações disso com performance Com artes visuais Como é que está esse flerte Dentro da arte contemporânea Dentro das diferentes linguagens Então eles vão falar um pouco Para o nosso público sobre isso Abrir um pouco o tema Discorrer um pouco sobre ele Nos três dias a seguir A gente oferece um workshop Que a gente já está com as vagas esgotadas E que vão ter mais ou menos 50 artistas interessados Estudantes, pesquisadores E leigos também Participando com eles Durante três dias Numa espécie de imersão Onde eles vão poder Experienciar um pouco do trabalho Tanto do David Quanto da Rui Que eles vão dar workshop juntos No quarto dia do festival A gente volta lá Para a sala 2 da URGS E apresenta um pouco disso Então a gente tem essa proposta De inicialmente Falar um pouco sobre o tema Que é a masterclass E lá no quinto dia A gente volta para apresentar um pouco Fazer uma espécie de uma amostra Do que foi esse processo intensivo De três dias de workshop Bom, vocês têm artistas residentes também Então tem essa questão também De pessoas daqui da cidade Que vão estar trabalhando Ou dialogando com esse pessoal Que vem de fora também Como é que funciona esse diálogo? Exato A gente pensou justamente nesse formato Em que inicialmente A gente tem essa proposta Um pouco mais formativa E a segunda parte Ela é mais experimental Criativa E é aí que entram os artistas convidados Residentes São cinco artistas Daqui de Porto Alegre E tem uma menina Que é a Luciana Abás Que ela vem de Rosário Da Argentina Que é uma excelente guitarrista E vem para se juntar Com esse time de cinco artistas aqui A proposta É que eles façam um laboratório experimental Por três dias Dentro da Galeria Lafotô Coordenados pelo Ollie Evans Que é um ator, escritor, bonequeiro Enfim, ele é um multiartista E um profissional que vem para trabalhar E se unir a esse time Depois desses três dias Eles ficam todos Quatro dias Numa imersão criativa Que a gente ainda não sabe dizer O que eles vão produzir Como que vai ser esse processo de criação Mas ele vai ser transmitido ao vivo Então tem isso da gente Pensar nessa proposta De uma forma de compartilhar Esse processo Criativo dos artistas De uma forma desse processo Também ser um produto Desse processo também Chegar ao nosso público Só para lembrar então Cinco artistas gaúchos Que participam São a Karina Sem Leonardo Remor O Luiz Alberto Santos Rodrigo Fernandes E a Cici Bettina Venturi Exato E o bacana também É que todo o evento Vai ser transmitido pela internet Abrindo um pouco Esse leque de participação É As duas A primeira semana A gente não transmite Porque a gente quer Que as pessoas vão até lá Se desloquem Vão até o campo central da URGS E participem presencialmente Dessa etapa Mas a gente vai Logo após Até a gente passar Procedimento de edição Tudo Compartilhar todo esse material Então mesmo que Essa primeira parte Não entre online Assim que a gente finalizar O projeto todo A gente compartilha Esse material também Com o nosso público No site Do Ovo Festival Sonoro Legal Também que as participações Todas são As presenciais São gratuitas Sim Toda a programação É gratuita Legal Muito obrigado Pela tua participação Aqui no Estação Cultura Imagina Eu que agradeço Bem Agora a gente vai falar De música Luana Fernandes Ela apresenta Amanhã o repertório Do seu show Com músicas autorais No Espaço Cultural 512 Luana, tudo bem? Como é que vocês estão? O show chama Lua de Outubro O show se chama Lua de Outubro É um show que já vem Ele já teve a sua estreia No ano passado Agora em maio Está fazendo um ano Mas ele vem com algumas novidades Algumas músicas novas Autorais Então ele vai ter Esse diferencial O teu repertório autoral Tem crescido nesse período Porque tu começou Trabalhando bastante Essas mulheres Essas intérpretes Que te influenciaram Mas agora tu cresceu Não só as mulheres Que te influenciaram Também uma série De compositores Que te influenciaram E teu repertório Próprio aumentou Bastante Sim, sim Inicialmente Até o nosso show Ele tinha esse trabalho De trazer essas influências Principalmente femininas E assim que o espetáculo Lua de Outubro Ele foi criado Ele teve lançamento No Sesc De Camacuã Que é a minha cidade No ano passado Então ele já veio Com as músicas autorais E no ano passado Eu e o Ricardo Cordeiro Que está com a gente No show amanhã Nós compomos muito No ano passado Então Esse show amanhã Tem essas músicas novas Agora em formato Com banda Então também vai ser Uma grande novidade Para mim Que venha fazendo um show Shows e apresentações Mais acústicas Bom, vocês três no palco Mais um baterista Mais um baterista Quem é o baterista? Fernando Sefrin É um baterista Que já me acompanha Também há um tempo Estava no show Do ano passado E vai estar com a gente amanhã Então vai ser Vai ser banda mesmo Quais são os gêneros Que tu passeia Assim nas tuas composições? Acho que principalmente A MPB Mas quando eu digo MPB Eu acredito que a MPB Ela é muito abrangente Então também entra um pouco Dessas coisas Dessa mistura do Brasil E além disso Também tem um toque de pop Tem um toque de soul Dessas influências Que eu ouço Assim Amanhã a gente inclusive Vai fazer algumas releituras De artistas Que eu gosto muito Então vai ter a Elza Soares Que é uma grande artista Veterana Da música brasileira E a gente trouxe também O Lineker Que esteve aqui no programa Até há pouco tempo E que eu acho Que é um grande artista Também Uma novidade ótima Que surgiu há pouco tempo Acho que também Tem um cruzamento Desses artistas Também Que também parece Que traz alguma coisa Dentro disso Das tuas letras Que são algumas questões De identificação De enquanto Enquanto mulher Enquanto raciais E de gênero também Que tu acabas colocando A tua musicalidade Com certeza Eu acho que isso é muito importante Eu acho que a música Ela tem um papel Na sociedade Então não é apenas cantar Então a gente Como compositor Tem essa obrigação mesmo De trazer essas questões Para dentro das nossas músicas Jéssica Berdê Luana Fernandes Muito obrigado Pela participação de vocês Eu que agradeço Sempre bom estar aqui Obrigado também Sucesso aí novo Festival O Sonoro Então lembrando Que o espetáculo Lua de Outubro Ele acontece amanhã Terça-feira 10 horas da noite No Espaço Cultural 512 Para encerrar Jaqueta Preta Isso aí Baby Eu nunca quis O teu amor Porque é uma incerteza É a pura vaidade Da minha consciência E do meu prazer Você bem sabe como eu sou Não vou chorar depois do fim Nem escrever versos de dor Só vou vestir minha jaqueta preta Me camuflar na escuridão Não vou chorar depois do fim Nem escrever versos de dor Só vou vestir minha jaqueta preta Mas Não se conforme meu amor Com as minhas mentiras Essa insegurança que me impede De te dizer Que eu Que eu Que eu Nunca quis o teu amor Porque é uma incerteza É a pura vaidade Da minha consciência E do meu prazer E do meu prazer Você bem sabe como eu sou Não vou chorar depois do fim Nem escrever versos de dor Só vou vestir minha jaqueta preta Só vou vestir minha jaqueta preta Só vou vestir minha jaqueta preta 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 Porque é uma incerteza